Gente, e a UPA de Três Lagoas passou a ser chamada de Unidade de Pronto Atendimento e Sanfares, uma homenagem a quem dedicou sua vida à saúde e ao desenvolvimento do município. Por meio do decreto número 985 de 2024, assinado pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, a Unidade de Pronto Atendimento UPA passa a ser denominada, a partir de agora, Unidade de Pronto Atendimento e Sanfares, em homenagem ao ex-prefeito e médico que deixou um legado de serviços relevantes prestados ao município. De acordo com o decreto, a renomeação da UPA reflete o compromisso do poder público em prestar uma homenagem justa e pós-ma a um cidadão que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de Três Lagoas. E Sanfares foi prefeito de Três Lagoas por dois mandatos e contribuiu bastante para o desenvolvimento da cidade. Inclusive, foi responsável pela instalação de várias indústrias no município. Na área da saúde, ele também teve um trabalho de destaque. É por isso que a UPA recebe o nome dele em homenagem. Durante sessão da Câmara Municipal nesta semana, vereadores ocuparam a tribuna para enaltecer esta homenagem ao pai do vereador Sanfares, que falou sobre esse reconhecimento da prefeitura e dos colegas da casa. Para mim, pessoalmente, e para a família, é uma gigantesca satisfação. Foi um reconhecimento que o nosso prefeito Guerreiro fez. Só lembro que ele teve um reconhecimento, há muitos anos atrás, feito pelo próprio Guerreiro quando ele foi deputado estadual lá dentro de uma obra de Eldorado. E agora o Guerreiro, já no final dos oito anos de mandato dele, em tempo, e uma homenagem fantástica, porque é um grande órgão público de atendimento de saúde à população. É um órgão de atendimento popular, assim como ele era. Um homem do povo, um homem popular. Então, foi uma homenagem muito justa, assim, veio igual uma camisa do número certinho para ele. Então, a gente fica muito agradecido ao prefeito. E pudemos ver, pela manifestação dos colegas vereadores, o que ele foi, o que ele significou naquela época para a nossa cidade. Teve todo o trabalho da vida dele profissional como médico, e depois, já mais ao final do período de trabalho, da parte da vida dele, foi prefeito e fez um grande legado, onde ele conseguiu transformar a nossa cidade. Tirou uma cidade que era exclusivamente pecuária, industrializou, organizou a administração, proporcionando aí uma série de condições que a nossa cidade ganhou um destaque. E esse destaque veio se frutificando com os prefeitos seguintes, Casa Simônica, Márcia, o Guerreiro. E hoje é uma cidade de referência no nosso estado. É a cidade mais pujante, que mais tem oportunidades de trabalho. É líder na região e com um crescimento programado, direcionado, inevitável. Tudo isso foi uma sementinha plantada lá atrás, que começou, inclusive, a planta foi plantada e se frutificou lá atrás. Ele só veio crescendo. Então, esse reconhecimento é fantástico. Isso aí foi uma coisa muito boa. E todas essas manifestações reforçaram tudo isso que ele foi na época. E Sanfares, médico ginecologista, obstetra e cirurgião geral, chegou a Três Lagoas e iniciou sua trajetória profissional no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde realizou mais de 17 mil cirurgias e partos. Foi um dos fundadores do hospital, comendador Remo Masse, atual Hospital Cacemes, marcando a história da saúde no município. Ele também ficou muito conhecido por ser um dos prefeitos mais populares de Três Lagoas. Os partos, o atendimento como médico, a humanização do atendimento da prefeitura para a população, ele pessoalmente recebia todos. Então, ele tinha um termômetro do que a população precisava, do que ela queria, e depois um feedback, porque fez a obra, a população vinha agradecer também. Então, ele teve todo esse contato, tudo isso foi algo diferente, algo que eu, pelo menos, não tenho notícia igual no nosso país, de alguém que pudesse, que fez, teve essa iniciativa dele. Então, o pai deixou a gente com muito orgulho.